Pra mistura do dia-a-dia ou pro churrascão, o endereço é açougue medalhão. Capricha lá, Sergino! É isso aí! Pernil caipira fatiado, R$ 6,99 o quilo. Bisteca caipira, R$ 7,99 o quilo. Picado suíno caipira sem osso, R$ 7,99 o quilo. Bife suíno, R$ 9,99 o quilo. Bisteca do lombo, R$ 9,99 o quilo. Mandou bem, Sergino! Qualidade, origem, marca é açougue medalhão. Sempre trabalhando para conquistar você.